Os Kitty Cats Somos fofos! Eu sou o Mai! E o Al! Titia e o Muffin Um dia, os Kitty Cats fizeram bagunça na casa o dia inteiro E quando chegou a hora de dormir, eles não queriam se deitar Eu desisto, me desculpa, mas eu acho que chegou a hora Quero que eu ligue pra ele, tem certeza? Ei, gatinhos, escutem só quem vai vir ver vocês amanhã É o Titia e o Muffin Vai tomar conta de vocês enquanto nós cuidamos das tarefas Que demais! Miu-au, 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 miu-au Na manhã seguinte, o Titia e o Muffin fez uma grande entrada E aí, irmãozinho? Que bom ver você! Ui, como vai, minha querida? Ah, meus sublinhos lindos, olha só Faz tanto tempo que eu conheço vocês Como vocês cresceram Acho que vocês nem lembram de mim, né? Mas tudo bem, depois de hoje vocês vão se lembrar, né? Podem ir, mamãe e papai Tá tranquilo O Titia e o Muffin era muito, muito divertido Ele brincou com os kitty cats como se fosse um deles Sem se preocupar nem um pouco em ser responsável Espera aí, a gente precisa limpar essas penas Limpar é muito chato Em vez disso, vamos pular no sofá Até quebrar Quebramos o sofá A gente vai ter que consertar É, só que não Vamos lá jogar bola É, vamos lá Titia e o Muffin A gente precisa colocar o relógio de volta Nada disso, eu prefiro brincar na lama Gente, o Titia e o Muffin estão se comportando mal demais Não acredito Vamos trancar ele lá fora Pra ele não quebrar mais nada, gente Tá bom, mas e se ele quebrar a porta? Olha eu aí Bom, se a gente cantar pra ele, talvez o Titia durma, meninos Tio Muffin, vamos lá Mais bagunça que não há Mas eu não tenho parada, só parada de sucessos Gato mal, gato mal É, essa canção de Ninar não vai funcionar Vamos usar aquela balinha mágica de dormir Eu sou um gato mal Mas não existe balinha mágica de dormir Ai, meu sobrinho Venha cá, venha aqui me dar um abração Venha Nos ajudem O Titia e o Muffin está se comportando muito mal Minha nossa, é sério? Assim como um grupo de gatinhos estava se comportando ontem? Quem? Vocês estão falando de nós três, né? Que? Não pode ser Eu não quero ser como o Titia e o Muffin Nem eu, nem um pouco Gente, eu tive uma ótima ideia Nós três temos que nos comportar Assim a gente não vai parecer como o Titia e o Muffin, entenderam? Parece que vocês já aprenderam uma lição É por isso que eu faço esse papel O Titia e o Muffin é um ator talentoso Eu e o seu pai convidamos ele Para mostrar para vocês como é ter um mau comportamento É claro que na vida real o Titia e o Muffin não é nada assim Mas é claro que não Eu sempre dou ouvidos aos outros E tenho invejáveis boas maneiras Que demais! Miuau, 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 miuau Todo mundo se juntou para limpar a grande bagunça Que o Titia e o Muffin fez na casa E os kitty cats se comportaram muito bem Ajudando e se divertindo A viagem do papai Um dia o papai disse que tinha que fazer uma viagem de negócios em outra cidade Olhem a minha passagem de trem Ele sai às três horas Eu vou a um congresso de confeitaria Ah, isso é tão maravilhoso e incrível, meu amor Ah, não temos muito tempo Precisamos fazer as suas malas Olha só, eles estão correndo feito malucos Mas é claro, é muito importante fazer as malas para uma viagem de negócios Você não pode esquecer de nada de que vá precisar Nós temos que ajudar o papai a fazer a mala E ele não vai esquecer nada de importante Vamos lá Miuau, 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 miuau Miuau, miuau Tá legal O que o papai vai precisar levar? Coisas de banho, né? Escova de dentes Toalha Toca de banho Sabonete e esponja de banho Secador de cabelo Não dá para esquecer isso aqui O papai sempre leva o patinho de borracha com ele Isso, agora precisamos de coisas para comer e dormir Também precisamos de coisas para ele fazer o jantar Alguns pratos, garfos, colheres, copos, um travesseiro E uma chaleira, caso ele precise fazer chá E para o chá precisa de geleia Geleia de amora ou de morango? Por que não as duas? Nossa, quase esquecemos os guardanapos Ele vai precisar de roupas quentes como suéter e cachecol se o tempo esfriar E um guarda-chuva para o caso de chover E pés de pato se ele quiser nadar E um colchão inflável se der alguma enchente Legal, o que mais a gente coloca? Os Kirikats pensaram muito em todas as coisas de que o papai precisaria Agora a gente precisa fazer todas as malas Quase lá Agora eles só precisavam fechar todas as malas Legal, somos demais Fizemos as malas do papai Papai! Que isso? Nós estamos de mudança? Fizemos as malas do papai Agora que ele está pronto Ah, nossa É muita gentileza, meus amores Mas não é muita coisa para uma viagem de dois dias Olha, eu tive uma ótima ideia Vamos tirar as coisas de que você não precisa E colocar só as que você precisa mesmo levar E todas as coisas que o papai realmente precisava couberam em sua maleta Agora estou pronto para ir Ah, nossa Só falta meia horinha para o trem sair Só vou pegar a minha passagem Ah, meus bigodes Eu perdi a minha passagem Tudo bem, fiquem calmos Gatinhos, vamos procurar a passagem do papai Legal! Eu achei a passagem Obrigado, mas agora já é tarde demais O meu trem acabou de sair Perdi minha viagem de negócios Ah, não E a gente trabalhou tanto para fazer as suas malas Hum, ainda bem que as malas já estão prontas com antecedência Porque o seu trem só sai amanhã de manhã, meu amor O quê? Parece que você confundiu a data Ah, eu confundi mesmo Que tonto que eu sou Quer dizer que o papai vai fazer uma viagem de negócios? Legal! Miu-au, 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 miu-au Já que o papai já estava pronto para a viagem Ele não precisou se apressar E pôde passar uma ótima noite com seus filhotinhos O dente de leite Um dia, durante o café da manhã Candy sentiu uma coisa estranha Oh, eu acho que meu dente está ficando mole Que legal! O seu dente está começando a cair, Candy O quê? Mamãe, será que eu vou ficar banguela? Não se preocupe Você só vai perder os dentes de leite, querida Quando os dentes de leite caem Outros dentes crescem no lugar Os permanentes, que vão durar para sempre O Kuki e eu passamos pela mesma coisa quando pequenos Eu vou ganhar um dente novinho em folha? Que legal! Miu-au, 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 miu-au A Candy mal podia esperar para mostrar o dente para os seus amigos Viram? Olha só Legal! Dente mole! Que demais! Eu não gostei nada quando os meus dentes de leite caíram Eu fiquei menos bonitinha Quando os meus dentes caíram Eu esperava que presas enormes fossem crescer no lugar Só que não aconteceu Mas quando perder um dente, pode colocar debaixo do travesseiro Aí, a fada do dente leva o dente embora e deixa um presente para você Que legal! Eu quero um presente da fada do dente, parece muito legal Será que tem como fazer meu dente cair mais rápido? Você pode morder uma maçã O seu dente vai ficar preso e vai sair rapidinho Gente, e se eu engolir meu dente sem querer? Junto com essa maçã? Aí a fada do dente não vai poder levar embora Candy, amarre um barbante no seu dente Depois, o amarre no para-choque de um carro Quando ele der partida, o seu dente também vai sair Quer saber? Seria melhor ainda amarrar em um avião Mas e se o dente for muito duro e não quiser sair? É só você ir ao dentista se o dente não cair sozinho Eu fiz isso uma vez Era um consultório bem escuro e assustador E o dentista tinha uma máscara bem escura e assustadora E ele mexeu e mexeu e conseguiu tirar o meu dente de leite Lá vai o Smudge com suas histórias de terror de novo Dentistas não usam máscaras escuras e assustadoras Eles na verdade são bem amigáveis Isso é ótimo, mas eu não quero precisar ir Eu vou deixar meu dente de leite cair sozinho Espera O almoço está na mesa Vem almoçar, Candy A Candy não tinha comido nada o dia todo E o dente dela ainda não havia caído Já chega Eu vou ligar para o dentista agora mesmo Ele vai resolver isso rapidinho Alô? Eu queria marcar uma consulta, por favor Mas mãe, eu não quero ir ao dentista Eu estou com medo No esquenta, Candy A gente vai com você É Vamos lá então, Candy Abra bem a boquinha Olha só o nosso dentinho de leite Já acabou? Já E logo você vai ter um dentinho de gente grande Mas nunca se esqueça Cuide dos dentes escovando, passando o fio dental e vindo me ver Obrigada, senhor Agora eu posso dar meu dente para a foda do dente Que demais! Miu-au, 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 miu-au Só um segundo O senhor vai ter que ficar um pouquinho mais, papai Os seus dentes precisam de cuidados O senhor come muito doce Bom, eu preciso comer do meu trabalho na fábrica de doces Todo mundo precisa cuidar dos dentes Não exagere nos doces Escove os dentes três vezes por dia E assim eles continuaram saudáveis e fortes Um dia o papai levou os Kirikets para visitarem o vovô Que trabalhava e morava em um farol Olá, meus netinhos Oi, vovô Miau, meu filhote Você pode ficar lá na fábrica Nós aqui vamos nos divertir Que demais! Miu-au, 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 miu-au O oceano está bem calmo hoje O que é ótimo Porque todos nós vamos poder nadar debaixo d'água Do que o vovô está falando? Ir debaixo d'água? Como funciona? Eu não estou vendo nenhum submarino Ei, vocês estão prontos? Está na hora do mergulho Espera aí, hora do quê? Do mergulho Nós vamos mergulhar debaixo d'água Mas como a gente vai respirar, vovô? Vocês vão ter contêineres especiais que tem ar dentro Como a gente vai enxergar debaixo d'água, vovô? Com máscaras especiais de mergulho Não vai ser difícil de se mexer? Não Vocês vão usar pés de pato E também vão usar esta fina roupa de borracha Nós precisamos de muitas coisas para mergulhar Para que mergulhar debaixo d'água? É muito molhado lá embaixo Nós estamos procurando uma concha do mar bem especial Que fica perto daquela pedra ali O último a entrar é o mané Vamos lá! Gatinhos, estou esperando Entrem logo! Debaixo d'água, os gatinhos se sentiram leves feito uma pluma O monstro do mar mordeu a minha cauda Pudding, isso é só um cirizinho Não é nada demais Voltem para a água Não, acho que eu já enjoei de mergulhar, vovô Quer saber, Pudding? Tem razão, eu estou contigo Debaixo d'água, não tem como se bronzear Bom, tudo bem Então eu vou achar aquela concha lindona sozinho Mais tarde, os gatinhos usaram os binóculos do vovô Para dar uma olhada em volta Nossa, olha só as montanhas E aqueles passarinhos Ai, deixa eu ver Eu também Sai fora Eu quero ser Eu ainda não terminei Ah não, o vovô vai ficar furioso Eu tive uma ótima ideia A gente pode mergulhar para procurar Essa é uma ótima ideia Entrem na água O vovô ficou de olho nos kitty cats Muito contente deles terem descoberto Que mergulhar pode ser muito divertido Eu, a gente pode ser tão difícil Tá bom Eu me irei Boa E aí, vocês gostaram de mergulhar? É demais. Olha o que a gente achou. Eu achei uma moedinha de ouro, olha. Eu achei essa linda concha. Oh, esse é exatamente o tipo de concha que eu queria encontrar. Acho que vocês deveriam me dar aulas de mergulho. Ei, vovô, por que você queria tanto essa concha? O que ela faz? Essa concha tem o barulho do oceano inteiro dentro dela. É muito bonito. Tomem, coloquem na orelha. Mergulhos não são fáceis de fazer. Mas os Kirikets aprenderam que se você não desistir, pode achar coisas muito maravilhosas. Criando sonhos Era de manhã e os Kirikets estavam contando o que sonhos tiveram. Eu sonhei que eu estava andando de barco num riacho. Eu sonhei que eu estava experimentando um vestido novo. Eu sonhei que eu estava comendo um doce maior do que a minha cabeça. Será que se nós pensarmos num sonho, a gente acaba sonhando? Olha, eu não sei. Por que não experimentamos? Pois é, meninos. Se funcionar, a gente vai poder sonhar o que a gente quiser toda noite. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu quero sonhar que eu estou no oceano num navio bem enorme. Eu quero sonhar que eu sou uma princesa num castelo. O meu sonho é sobre tipos diferentes de borboletas. Naquela noite, eles colocaram os desenhos debaixo dos travesseiros. Hora da história! A de hoje é a do gato de botas. A história clássica de um gato famoso. Então, já é de manhã? Acho que sim, eu acho. Não funcionou nem um pouco. Eu sonhei que eu peguei umas botas enquanto eu estava tentando pescar. Olha, pra mim isso também não funcionou. Peraí, quer dizer... Eu era uma princesa, mas eu morava em uma bota gigante no meu sonho. É por causa do livro que o papai deu pra gente ontem. Gato de botas também tinha botas de seu sonho? Tinha sim! Eu sonhei que eu estava usando umas botas estranhas cheias de doces. Por que sempre comida em todos os seus sonhos, Pudding? Eu não sei. Bom, talvez seja porque eu sempre penso em comida quando eu me distraio. Nossa, Pudding, você é um gênio. Temos que nos concentrar nos sonhos que a gente quer o dia todo. E os Kirikats passaram o dia todo pensando no que eles queriam ver nos seus sonhos. Só uma princesa, só uma princesa. Um navio grande e veloz, um navio grande e veloz. Umas borboletas, borboletas, várias borboletas. E quando chegou a hora da historinha do papai... Hora da história, chapeuzinho vermelho. Hoje não, pai. Boa noite, pai. Só uma princesa. Um navio. Só uma princesa. Um navio. Ah, valeu mesmo. Eu sonhei a noite toda com borboletas. E eu sonhei a noite toda que eu era um tipo de princesa. E eu sonhei que eu tava num navio enorme que tinha asas de borboleta. Os nossos sonhos se misturaram porque ouvimos uns aos outros. Eu tive uma ótima ideia. A gente deveria tentar não falar uns com os outros pra não misturar os sonhos. O que acham? Os gatinhos se concentraram tanto nos sonhos que queriam, que ficaram cansados demais. Então, quando dormiram, acabaram não sonhando com nada. A gente passou o dia todo de ontem pensando com o que a gente queria sonhar. E a gente não teve nenhum sonho. Eu não entendo por que a gente não consegue criar nossos sonhos. Talvez porque simplesmente seja impossível. Os nossos sonhos são surpresas maravilhosas e misteriosas. É por isso que são tão legais. E para os nossos sonhos serem intensos e interessantes, temos que fazer o máximo de coisas interessantes todos os dias para juntar experiências. Ei, é verdade! Miu-au, 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 miu-au! Os gatinhos acharam várias coisas interessantes e úteis para fazer o dia todo. E depois de juntar todas essas experiências, rapidamente caíram no sono. E todos os três foram surpreendidos com sonhos sobre coisas novas, únicas e fascinantes. Inventando Aventuras Um dia, os Kirikets estavam ficando no farol do vovô e não conseguiam pensar em nada para fazer. Ei, tem alguns gatinhos infelizes à vista. Por que essas carinhas tristes? Esquecemos de trazer os nossos brinquedos. E eu não trouxe livros para ler. Estamos muito entediados. He-he! Então é a hora certa de eu contar para vocês sobre a minha aventura com balões de ar quente. Vai acabar com todo esse tédio. Legal! Miu-au, 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 miu-au! He! Venham! Eu vou mostrar para vocês todos os países longínquos que eu já visitei. E tudo o que eu vi neles. Sim, eu já visitei a América do Sul aqui, a Islândia, a África aqui, a China, a Indonésia, também Botsuana, Tunísia e até o Polo Norte aqui. Vocês não ficaram interessados? Não, sim, desculpa, vô. É que o senhor tem uma lista enorme de nomes. Não é divertido ver o senhor batendo o mapa com o bastão? Tá bom. Eu vou contar para vocês usando livros que têm fotos. Por exemplo, aqui no livro sobre a América do Sul, vocês podem ver a maior cachoeira do mundo. Mas não parece tão grande assim na foto, vovô. Olha, e eu passei por um vulcão ativo na Islândia. Tinha fumaça e lava saindo por todo lado. Eu não estou vendo nenhuma lava. Não tem lava porque ele não estava ativo quando tiraram a foto. Qual é? Uma fotinha em preto e branco, vovô? O senhor diz coisas empolgantes, mas as fotos não são. É, eu adoraria poder ver essas coisas legais com os meus próprios olhos. Eu tive uma ótima ideia. A gente só precisa fazer essa viagem de verdade. É verdade. Quando a gente vai de balão, vai ser demais. Eu adoraria fazer isso, gatinhos, mas eu não posso deixar o farol sozinho nem um segundo. Escutem. Vocês ainda podem viajar de balão. Vocês só precisam de imaginação. De imaginação? O vovô preparou o balão de ar quente dos gatinhos. Vamos lá. Entrem na cesta. E agora fechem os olhinhos. E imaginem que estão num balão de ar quente lá em cima nos céus. Opa! O que é isso? Um corvo amigão! E agora o vento está mais forte. É como voar no furacão! E agora uma tempestade está chegando. Está começando a chover. Essa tempestade não vai para a gente. Somos viajantes de balão e estamos numa missão. Agora peguem suas imaginações e vão, vão, vão! A imaginação pode te levar A uma cachoeira bem lá no ar Em cima de um vulcão que espetacular Se tem um lugar que quer estar Imaginar, imaginar Tudo que pode imaginar A diversão não vai acabar Imaginar Imaginar Gente, essa aventura de balão foi demais! É! Já podemos levar o nosso balão para outro lugar? Mas é claro que podem! Só que agora é hora do almoço! Esses sanduíches não são meio entediantes? Bom, eu acho que são Eu acho que isso é um trabalho para imaginação Vamos fingir que eles são sanduíches cósmicos da lua Que demais! Miu-au, 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 miu-au Os kirikets descobriram que a imaginação pode levá-los a qualquer lugar Inclusive até a lua A borboleta Um belo dia, os Kirikats estavam se divertindo muito no playground. O Smudge tá parecendo um fantasma. O que você tá tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes pra eu poder vê-las com meus próprios olhos. A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris. Ela tem asas lindas e coloridas. Parece ser muito linda. Eu adoraria ter uma delas. Mas na verdade, elas não vivem aqui. Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais. Os Kirikats voltaram pra casa e encontraram uma surpresa esperando por eles. Olhem só, filhotes. O vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais. Isso não é demais. Hum, abacaxi. Ah, uma lagarta. Olha só. É uma lagarta bem grandona. Posso ficar com ela, mamãe? Por favor. E se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim. Mas não deixe ela ficar andando pela casa. Tenho medo de lagartas. Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Ah, Pudding, tem certeza que essa lagarta estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai. Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela. Eu não fiz uma borboleta. Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar. Vão ter que esperar. A nossa lagarta está assistindo a um programa sobre borboletas. Isso já está saindo do controle. E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudding? Ela vai virar. Esperem só um pouquinho. Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo. Legal! Até que enfim aconteceu. Como que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo. A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta. E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro rinoceronte ou algo assim? Ah! Ah! Hum! Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro? Ah! Ah! Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica. Ah! 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 Agora eu fiquei com medo. Ah! Minha nossa, olha só! Era exatamente o que eu queria. Uma borboleta arco-íris. Minha nossa, ela é muito bonita. Vamos lá mostrar para a mamãe e para o papai. Que borboleta mais linda. Muito bem, gatinhos. Na verdade, nós não fizemos nada. Foi o Pudding. É, ele cuidou muito bem da lagarta. Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro para poder voar junto com todas as outras maravilhosas borboletas. Venha nos visitar qualquer dia desses, viu, borboleta de arco-íris? Espero que você fique bem. Tchau. Meus amores, para vocês sempre se lembrarem da sua amiguinha borboleta, eu fiz lacinhos e gravatinhos para vocês. Legal! Miu-au, 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 miu-au. Graças a todo o cuidado de Pudding, a borboleta de arco-íris pode ser encontrada tanto em países tropicais quanto no quintal dos Kirikaf. Os Super Gatos Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam lendo gibis bem legais de super-heróis. Que legal! Dá uma olhada no Gato Clarão. Ele solta a luz pelos olhos como se fossem lanternas. E o pelo gato tem o poder especial da penugem extrema. Isso, mas o Gato Rai é o melhor de todos. Olha só como ele atira raios pelas patas. Olha, ser super-herói é muito demais. Aham, todos eles têm algum tipo de poder super-incrível. Aí, por que nós não brincamos de super-heróis? Podemos criar as próprias fantasias de super-heróis. E super-nomes! E nós podemos ter super-poder e super-demais. Super! Miu-au, 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 miu-au. E assim, os empolgados super-kiri-kats começaram a criar suas fantasias. Capitão Força! Gato de capa! Garota Miau! Au-hid-kati! Uau! Vocês parecem super-heróis de verdade. Mas acontece que super-heróis precisam de alguém para salvar. Eu posso ser a gatinha linda em perigo. Eu fico esperando ser resgatada e um de vocês pode salvar o dia. Ai, boa ideia! Então podem deixar que eu a salvo, porque o meu super-poder é voar! Minha nossa, por favor, alguém me salva! Que terrível! O vestido dela vai ficar molhado. Ha-ha! Você é o meu super-herói, muito obrigada. Não! Esse resgate é trabalho para o Capitão Força, com os meus super-músculos. Minha nossa, alguém, por favor, me salva! Tá vindo um meteoro! Não parece nada legal! Oh! Você é o meu super-herói, Capitão Força! Mas esperem aí! Eu mesma posso fazer o resgate aqui! Eu sou a Garota Miau e movo as coisas com minha mente incrível! Minha nossa, alguém, por favor, me salva! Ah, não! É um incêndio! Minha super-heroína favorita, a Garota Miau! Além disso, a Cupcake é minha amiga, então quem deveria salvá-la é a Garota Miau! Todos nós somos amigos da Cupcake! É! Ela que deveria decidir quem vai salvar! Ei! Tô pronta pra ser resgatada, gente! Quando quiserem, eu tenho medo de altura! Cupcake estava fingindo ser uma gata presa na árvore! O gato de capa está pronto para fazer o resgate! É hora do resgate! Você já foi salva, Cupcake! Pode descer! Espera, gato de capa! Lá vem a Garota Miau! Eu vou lhe trazer de volta para o chão com minha mente incrível! Hora do resgate! Pronto, pode descer! Mas que graça tem isso! Seria estranho eu mesma descer da árvore! Que tipo de resgate é esse? Ah, nós na verdade não temos super-poderes, você sabe disso, né? Então nós não vamos poder te salvar de verdade! Não acredito! Então eu não deveria ter subido aqui, né? Minha nossa, alguém me salve, por favor! A Cupcake vai cair em cima de um cacto! Ah, não! Ah, não! Socorro! 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 Eu tive uma ótima ideia! Cookie, segura e firme o tronco da árvore! E você, Pudding, pegue a capa do Cookie e puxe ela o mais forte que você puder, tá legal? Já pode pular, Cupcake? Minha nossa, vocês três salvaram a Cupcake mesmo! Que legal! Com o super-poder do cérebro da Candy, os músculos mega-fortes do Pudding, e a super-capa do Cookie! Ha-ha! Muito obrigada! Vocês todos são meus super-heróis! Trabalhando juntos, solucionamos quase qualquer problema! Super! Miu-au, 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 miu-au! Vocês podem me salvar depois? Também quero! E eles descobriram que o trabalho em equipe era o verdadeiro super-poder! Eles foram uma verdadeira super-equipe! Os Super Kitty Cats! As Pipas! Em um dia, com muito vento, os três gatinhos estavam olhando pela janela com bastante ansiedade! Gente, eu queria muito ir lá fora se não fosse esse vento! Olha só! Tem razão! Não vai ter como eu ler o meu livro num vento desses! Ah! 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 E o carrinho da Senhorita Quirilu nunca ficaria parado! Ah! 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 Ei! Voltadinha! Então, gatinhos, quando o vento sopra desse jeito, é perfeito pra soltar pipa! Parece legal! Acho que deveríamos soltar pipa hoje! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Os Kitty Cats queriam fazer as suas pipas sozinhos! Então pediram para mamãe e o papai todos os materiais que iriam precisar! Eu acho que a nossa pipa deveria ser enorme, pessoal! Não! Não pode ser muito pesada! Se for pequena, ela voa mais alto! Precisamos mesmo colocar vários lacinhos na rabiola, né? Lacinhos não dão aerodinâmica! Deveríamos usar fitinhas! Não colocar nenhuma rabiola deve fazer ela voar mais rápido! Eu não quero uma pipa rápida! Eu quero uma pipa que seja bem grandona! Eu quero colocar lacinhos na rabiola e não só fitinhas! Bom, então vou fazer a minha pipa do meu jeito! E eu também! E a casa dos Kitty Cats se tornou uma fábrica de pipas! E todas as três pipas ficaram bem diferentes umas das outras! Grande com uma rabiola pequenininha! Pequena com uma rabiola bem comprida! E, de tamanho médio, sem nenhuma rabiola! Os Kitty Cats levaram suas pipas ao topo do morro, junto com alguns amigos! Yay! Agora deixa eu mostrar como se faz! Ah! 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 Decepcionados, os gatinhos voltaram para casa! Com esse vento, é impossível fazer nossas pipas voarem! Ah! Pode ser que o problema não seja o vento! Pode ser que as pipas que fizeram não tenham sido feitas para voar! Não concordamos em fazer uma pipa só, então cada um fez a sua própria! Vamos usar todas as nossas ideias. Nós podemos trabalhar juntos para criar uma pipa perfeita. Vamos concordar e fazer a pipa do nosso jeito, tá bom? Essa é uma ótima ideia. E o pai de vocês... ...vai ficar mais do que feliz em ajudar vocês. Eu vou? Sim, é claro que eu vou, né? Com a ajuda da mamãe e do papai, os kitty cats trabalharam juntos e fizeram uma linda pipa. Mas quando chegaram ao topo do morro, o vento havia parado. Cadê você, vento? A gente precisa de você. Volta! A gente nunca vai poder soltar a nossa pipa perfeita. Legal, o vento! Todo mundo pronto? Então tá legal. Vamos soltar a pipa. Prontos? Vamos? É isso aí! Pode soltar! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Foi mesmo incrível ver a pipa voando bem alto no céu. Ainda mais especial porque os kitty cats fizeram juntos. O ladrãozinho. Um dia os kitty cats estavam brincando em seu quarto como sempre e começaram a notar uma coisa estranha. Pudding, você viu meu novo apito brilhante? Foi você que pegou? Não fui eu, não. Candy, meu apito novinho sumiu. Espere um pouquinho. Primeiro eu tenho que achar meu novo grampo de cabelo. Não, não foi você que pegou, né? A minha lupa também sumiu. Candy, foi você que pegou? Mas por que eu iria querer pegar sua lupa? Mas algum de vocês deve ter pego meu grampo de cabelo. Não fui eu, não. Bom, eu não vi o seu grampo de cabelo e também não vi a sua lupa, mas eu quero meu apito. Mas quem pegou meu grampo de cabelo? Devolve aqui a minha lupa, por favor. Ora, ora. Por que vocês estão brigando? Quem de vocês aqui pode me dizer onde foi parar o meu outro brinco? Não foi a gente. Então, tem um ladrão na nossa casa. Se tivesse mesmo um ladrão na nossa casa, eu já teria visto quem era. O que é isso? Minha colher de geléia estava bem aqui. Para onde foi? Já descobri. Tem um ladrão na nossa casa. Nós temos que descobrir exatamente o que o ladrão quer. Mas antes, precisamos descobrir por que ele pegou esses itens. Uma colher, um brinco, a minha lupa, um grampo de cabelo e um apito. Ele pegou uma colher de geléia, então deve gostar disso. Bom, mas é claro, todo mundo gosta de geléia. Isso não ajuda em nada. Ele levou um dos meus brincos. E meu outro grampo de cabelo. O que deve significar que é uma garota, não é? E talvez ela também tenha levado a minha lupa, porque não deve enxergar bem. E gosta de esportes, porque ela também levou meu apito de juiz, Pudding. Tá legal, então. É a vovó que é a nossa ladra? Mas é claro, bom, a vovó é uma mulher muito inteligente. Mas espera um pouco aí. Não podemos acusar alguém sem ter provas. O que a gente tem que fazer é deixar uma isca para o ladrão. O que os itens levados têm em comum? No mínimo, todos eles brilham. A chave do carro do papai também brilha, então usaram como isca. Todo mundo segurou a respiração e esperou para ver quem era mesmo o ladrão. Parece que o ladrãozinho é um pássaro, gente. Não! Não deixe o passarinho levar a chave do meu carro! Ótimo! Agora como eu vou conseguir ir para o trabalho? Espera aí, querido. Não se preocupa. Eu acho que sei onde estão as coisas que ele levou embora. Olha só! Parece um baú de tesouros ali dentro. Parece que não fomos as únicas vítimas desse ladrãozinho. Os Kittie Cats chamaram seus vizinhos, que vieram correndo quando souberam que o ladrãozinho do bairro havia sido pego. Todos eles haviam perdido coisas que brilhavam. Agora só faltam nossas coisas. Prontos? O seu brinco. Aqui está a sua lupa. Seu grampo de cabelo. O apito. E as minhas chaves e a colher. Então é isso aí. Vamos para casa. Eu fico com pena do passarinho. Ele adora coisas brilhantes e agora não ficou com mais nenhuma para ele. Aí! Eu tive uma ideia. Que tal a gente achar outras coisas que também são brilhantes e dar ao passarinho, Cookie? Aí ele vai ter coisas brilhantes que vão ser dele. E ninguém nunca vai levar embora. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Então os Kittie Cats deixaram uma tampa de garrafa bem brilhante para o passarinho. E graças ao ladrãozinho de penas, eles aprenderam que sempre se deve descobrir todos os fatos de um caso antes de acusar alguém. Principalmente a vovó. Versão Brasileira TecneArte E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL